ZLZN, a rádio mais popular do Brasil. Vem aí, mais uma atração da sua rádio ZLZN. Muito boa noite, está no Al QGCast, o podcast do site qgdoautomóvel.com, diretamente da rádio ZLZN, que é a cara do povo. Como vocês sabem, toda quarta-feira estamos online com você a partir das 19h, por meio do Facebook, Instagram, YouTube e o app da Rádio ZLZN. Lembrando que o aplicativo da rádio está disponível para Android e iOS. Baixe aí para acompanhar as personalidades que irão passar por aqui para falar tudo sobre carros, motos e negócios relacionados ao mundo automotivo. Eu sou Alfredo Filho, especialista em marketing automotivo e fundador do QG do Automóvel. E para esse bate-papo, nosso convidado de hoje é Pedro Neto, que é diretor comercial da Dodó Veículos em Manaus. Boa noite, Pedro. Boa noite, obrigado pelo convite. Obrigado, Pedro. Antes de continuar, deixa eu falar aqui dos nossos patrocinadores. Auto Parve é a marca de seminóveis do Grupo Parve. São mais de 400 automóveis com garantia total e procedência e preço justo. Preço justo. Vai logo lá, aproveita, tem uma equipe de vendas para te ajudar a encontrar o carro que combina com o seu estilo. Não fique na dúvida, as melhores ofertas estão na Auto Parve. Liga aí no 4020-7755 ou manda um WhatsApp no 929-8802-5008. E para quem está pensando em comprar um carro zero quilômetro com qualidade e confiança, a melhor oportunidade para você sair de carro novo está na Toyolex Manaus. Lá você tem as melhores ofertas para todos os modelos da linha Toyota. Manda um oi no WhatsApp 98408-4349. Toyolex, aonde você quer chegar. Pedro, para a gente começar o nosso bate-papo, muito obrigado por ter aceitado. Gostaria que tu contasse a tua jornada, falasse um pouco de Dodó Verículos, que você já é a segunda geração. Terceira. Terceira geração, tem teu pai, teu avô, teu irmão. Então, assim, é uma loja que já está em Manaus há mais de 50 anos. Desde 1965. Eita, que tem muita história. Tem muita história. Desde ali no centro, é na... Na Ramos Ferreira. Ramos Ferreira, né? A gente chegou a ter também na Tarumã. Na Tarumã? É. E abrimos Recife, onde hoje é Maripiranga, né? Ali na esquina, não é? Ali na esquina do Recife. Chegamos a ter também na Major Gabriel. Ali mais embaixo, onde hoje é a Poli. Tivemos uma loja lá. Bacana. Tivemos uma loja na Rua Pará, onde hoje é a Frigelar. Sei. Ali na subida do lado direito, né? Na subida do lado direito, exatamente. Isso aqui no Vieira Alves. É. Mas a nossa matriz virou a Major Gabriel ali. Major Gabriel com Bolevar. Era na Ramos Ferreira, até 2013 para 2014. Começou na Ramos Ferreira? Começou na Ramos Ferreira. Começou na Ramos Ferreira. Que bacana. A história começou na Ramos Ferreira, né? E 2013 para 2014, a gente percebeu esse, vamos dizer, esse movimento, né? A cidade cresceu para outro lado. Exatamente, né? A gente já vinha percebendo isso antes, né? Então, ela cresceu para outro lado. E a gente foi tentando migrar mais, vamos dizer, para cá, né? E aí, migramos ali para a loja da Major Gabriel com Bolevar. E continuamos com a loja da antiga Recife, hoje Maripiranga. 1965, eu sou de 77, então eu já peguei o bonde. Já pegou. Já pegou o negócio. Doze anos depois. É, mas eu nasci em 77, né? Eu comecei a trabalhar com 13 para 14 anos na loja da Ramos Ferreira. Eu, o meu irmão do meio, o Sérgio, também, com 13 para 14 anos. Ele é dois anos mais novo que eu. A gente começou a trabalhar mais ou menos junto na loja da Ramos Ferreira. Que bacana. Lá ficamos por um bom tempo, até que percebemos isso, né? Percebemos essa mudança e mudamos, eu acho, que em 2000 e... Vou te dizer aqui... Nós mudamos em 2013 para 2014. Mas a loja da Major Gabriel, ela já existia. Era uma Dodo Veito, mas não era a Matriz. Eu acho que ela foi inaugurada em 2006, mas eu vou ficar te devendo essa informação aí para depois. Da Major, né? Onde hoje é a nossa Matriz. Então, começamos mais ou menos assim, né? E aí, nós somos a terceira geração. Começou com o teu avô, então? Começou com o meu avô, né? Depois veio o meu pai, né? E a nossa terceira geração. Não sei se você lembra também do Rosalvo. O Rosalvo trabalhou muito tempo com o meu pai. Eles são primos legítimos, né? Sabe que o Rosalvo, infelizmente, infelizmente faleceu no final de 2020 de Covid, né? Mas, então, tiveram essa jornada juntos aí. E aí, veio a terceira geração. Eu, meus dois irmãos, né? Eu e o Sérgio ficamos praticamente aí à frente da parte de veículos. E aí, meu pai tem outros negócios também. Ele tem área de imóveis que ele toca com... Não é que é dividido, vamos dizer assim, não tem papel dividindo nada, mas... Dividiu os negócios, né? É, ficou... A gente foi se entendendo mais com a parte de veículos. E meu pai e o meu irmão mais novo, o Fábio, ficaram na parte de imóveis, que é um outro negócio à parte. Que é um outro negócio, que aí a gente vai chegar lá, que hoje vocês estão se formando um grupo. Já há quatro anos também temos a locadora. A locadora foi aberta e a AMM, a locadora. Então, temos aí alguns negócios. Mas a parte de veículos, realmente, fica... Vamos dizer, eu e o Sérgio. A gente toca essa parte de veículos aí. Vamos voltar lá, 1987. Para você que falou que começou aí com 13 anos, acertei, não é? É, 13, 14... Não, 87, 10. Então, vamos botar um pouquinho. Vamos botar para 90. Caramba! Aí a gente está falando da época do Gol, Chevette... Da época do... É isso aí. Tem um foto daquela época lá. É isso mesmo. Gol, Voyage, Chevette... Voyage, Opala... Opala... Para, caramba! Caravan. Caravan. O meu primeiro carro foi um Uno Mille. Um Uno 91. Lembro bem desse carro. Um Unozinho verde. Que bacana. Não podia... Eu estou falando coisa aqui que não... Porque na época não tinha carteira, não tinha problema. Mas era assim. Vamos descobrir, vamos descobrir, vamos descobrir. Então, eu tive um Uno. Depois, não tinha jeito, não teve jeito. Eu tive que ir para a Volkswagen. Tu sabes que eu sou um amante da Volkswagen. Então, eu migrei para o Gol. Cheguei a ter um Voyage, mas aí a minha paixão ficou aí. Depois, eu cheguei a ter um Cadete GSI. Já mais para frente, um pouquinho. Ou GSI naquela época. Não, aí já era. Já foi um negócio um pouquinho, mas... Para quem lembra. Branco? É. Um cor de vinho. Um cor de vinho. Mas depois, não teve jeito. Acabei voltando para... Volkswagen. Para Volkswagen. Mas assim, eu gosto, mas hoje já estou mais... Aberto. Já estou mais aberto. Já ando um pouquinho de tudo. Menos os importados. Sabes que o importado não é muito minha praia, né? É, eu sou meio suspeito para falar de Volkswagen. Também tenho um carinho pela marca, como você. E tu estava falando que voltou de novo. Voltou de novo para a Tegol. Pois é, voltei para a Tegol. Eu tenho hoje um Voyage 95. Que bacana. Um Voyage 4 Portas com ar, direção. Aquele famoso Voyage Argentino, 95. Sim. Então, eu tenho um desse ainda que eu não vendo. É o meu xodó. É o xodó. É o xodó. O cara dá uma volta ali no final de semana. Aí tive o New Beetle, daquele mais antigo. Depois vendi. Então, estou sempre passeando pela Volkswagen. e não largo ela, não. Sempre dando uma voltinha ali pela Volkswagen. E aí, esse início de loja para ti, né? Aquele período ali completamente diferente. Quando eu comecei, treino. É, a gente está falando ali de um período que até mesmo a venda era completamente diferente. Completamente diferente. A cidade era outra. Era outra. O fluxo de loja era outro. Completamente diferente. Financiamento, por exemplo. Na época, o que hoje a gente faz com os bancos, né? Os bancos aqui financiam tudo, 100%. Na época, a gente financiava. A própria loja financiava, né? Assinava a promissória, duplicata na época. Então, a gente mesmo fazia o financiamento. Era responsável. O cliente levava o carro e voltava à loja para pagar 12, 24 meses. Dava uma entrada e ficava pagando. Então, tinha isso. A gente mantinha um contato com o cliente ao longo. Quando chegava ali no 22º mês, se fosse de 24 meses, ele já estava pagando ali as duas últimas e já estava trocando de carro. Inclusive, o nosso, acho que o nosso principal, vamos dizer assim, o negócio vem disso aí, né? A pessoa vai pagando, 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 vai chegando no final e já volta e já troca. Então, a gente começou muito assim, né? Financiamento próprio. Financiamento próprio. Na época, era assim. Meu pai financiou muito. Tivemos uma carteira muito grande. Depois, obviamente, os bancos chegaram. Começaram a olhar para esse mercado. O mercado que é muito forte. Foi uma mudança muito grande com a abertura do nosso mercado nacional, naquele período ali do colo, que abriu o mercado. As montadoras até então não estavam aqui. Essas outras montadoras, Toyota, Renault. Aí mudou completamente o cenário. Até o produto nacional mudou também. Mudou. Teve que melhorar. Teve que melhorar. Imagina uma Toyota vai competir com carros aí da Volkswagen. Então, teve isso, né? Mas a gente percebe, realmente. A gente percebeu essa evolução de outras marcas, vamos dizer, que a gente chama de nacionais. Isso. Você já anda há algum tempo num carro, como eu chamo, nacional. Já dá para comparar algumas coisas com os carros chamados importados ou com os carros de maior poder aquisitivo. E chegaram com muito mais tecnologia, lógico. Vieram de mercados que já estavam completamente aquecidos. Sim. Muito mais com produtos desenvolvidos. Imagina, Renault chegou aqui. Citroën. Citroën. Enfim. Peugeot. Alfa Romeo, que foi um período também que apareceu esses carros da Alfa Romeo ali naquele início de abertura do mercado. E o mercado nacional deu uma acelerada, tirou alguns produtos. Imagina, a gente falou aí rapidamente, Opala, que foi uma paixão nacional. Lembra do Ômega? Do Ômega, né? Ômega, Caravan, e assim vai, né? Ômega, um produto da Opel, né? Da Opel, né? Trouxe, a Chevrolet, por conta da Opel, trouxe Vectra, né? Vectra? Meu irmão teve um Vectra, sei lá, um dos mais completos. Eu não vou lembrar agora. Não era o GSI? Não, acho que era o... Tinha Vectra CD? Tinha, né? Tinha, tinha um Vectra CD. Tinha, né? Que era o Vectra CD. Não, CD tinha. Ah, CD tinha o Vectra CD. Então, eu acho que ele teve um Vectra CD. Eu não vou lembrar agora. Que era GL, GLS, CD e GSI. Era assim, né? É. Se eu não me engano, era isso. Era isso? Acho que era isso. O GSI era 16 válvulas, eu não estou... Era mais ou menos assim, né? Era bem completão, era mais esportivo, né? Tinha uma outra pegada. Vamos acabar lembrando do Maré aqui, né? Também, também que era do mesmo período. A turma zoa muito o Maré, mas o Maré, quando apareceu, imagina, 24 válvulas, né? Que era... Lembra do Tipo? Tipo também, né? A Fiat, infelizmente, o Tipo ficou muito relacionado com... Pegar fogo. Pegar fogo, né? Exatamente. Mas a gente vendeu muito Tipo, na época. E graças a Deus, nenhum nosso pegou fogo, nenhum nosso teve retorno. Mas vendemos muito Tipo. Mas para te ver como as coisas... A gente é dessa época, né? Financiamento próprio. Financiamento próprio, tipo, por exemplo. Então, se eventualmente tivesse esse risco, você tinha que correr. E com a abertura dos bancos, e aí... Mudou a relação completamente. Até porque você não tinha mais esse contato com o cliente. O cliente ia embora e só voltava depois de 12, 24, 36. Fora que a tua relação é diferente da loja de novos, não é? É diferente. Porque aí tu mantia por muito mais tempo. Todo mês o cara estava lá contigo, né? Sim, exatamente. O cliente pagava todos os meses na loja. Então, você acabava tendo uma relação mais próxima, né? Sim. Mesmo com essa mudança, a nossa característica, ela não mudou. Os clientes voltam na loja. Parece que com a gente não mudou. Volta muito mais rápido. Até porque a gente criou o relacionamento. Então, se o cliente precisar de um boleto, a gente imprime na loja. Se a gente precisa de algum... Precisa licenciar o carro, alguma coisa. Olha, pode mandar para a gente que a gente resolve. Então, para continuar tentando fazer as mesmas coisas que a gente fazia antes. Porque a relação mudou. Se você tinha o cliente na loja todos os meses, a partir da mudança para os bancos, o cliente passou a não precisar mais ir na loja. Então, assim, o que a gente fez? O boleto ele pode retirar, ele pode... Na época era carnê. Então, o carnê ia para a casa do cliente. Sim. Então, ele não precisava mais voltar na loja. Mas se ele precisasse de um boleto, se ele precisasse quitar o carro, olha, liga para a gente que a gente vê a quitação. Porque tinha um pouco, às vezes, de complicação. O cliente não queria ligar para o banco. Era 0800. Tinha que digitar alguns... Você vai digitando alguns números e tal. Então, olha, a gente faz isso para você. Você já te entrega o valor. O carro, quando chegava no final do financiamento, tinha que baixar a alienação, ligar, não é? Teve uma época que... Não sei se você vai lembrar. Não sei se tem ainda hoje. A época do leasing. Então, você financiava um carro. Teve uma época que virou uma febre. Todos os financiamentos eram leasing. Então, chegava no final do financiamento, obrigatoriamente, você tinha que pegar uma assinatura com o banco. Foi um banco que estava financiando. Não sei se você vai lembrar disso. Então, a gente tinha que ir atrás da pessoa que assinava pelo banco para poder transferir o carro, agora sim, de verdade, para o cliente. Então, tinha que manter a relação com o cliente para acontecer isso. Mas mudou muita coisa. Na época, por exemplo, se você perceber hoje, eu acho que na época não tinha Procon. Não tinha essas coisas de reclamação. Então, a mudança de relação entre revendedores e consumidores, de lá para cá, é outra. Sem falar... Não vamos nem começar a falar ainda, que eu acho que ainda não está na hora, sem falar em rede social, né? Sem falar em internet e outras coisas. que eu acho que ainda não chegou a hora. Mas a relação revenda, a forma de como você vende hoje, não vamos... Vou voltar a falar. Não vamos falar de hoje, mas no decorrer dos últimos 10, 20, 30 anos, ela vem mudando completamente. E vocês vêm se revendendo. Graças a Deus. Somos a terceira geração, como eu te falei. E, graças a Deus, a gente tem conseguido manter essa dinâmica. Acredito. Acredito que somos uma das lojas, se não somos a loja que mais vende hoje para o consumidor final. Entendo o que eu estou dizendo. É óbvio que tem outras lojas que vendem também, mas às vezes elas vendem para parceiros e tal. Então, para o consumidor final, eu acho que a gente é muito forte. Eu vou até um pouquinho além. Eu acho que vocês são até mesmo a loja de carros seminóveis mais antiga da cidade. Mais antiga, sim. Isso aí, sem dúvida. Isso aí, sem dúvida. Eu não conheço outra... São 57 anos. É, você te botar... É, 1965. É, rapidamente aí, 57 anos. 65, né? Então, uma coisa que eu sempre digo, Alfredo. Se você... Pensa bem. Se você conhece alguma empresa que vende geladeira usada, tu não conhece, né? Puxa assim, vai lembrar. Não vai lembrar, né? Não, não. Então, assim, aí tu vem para o carro, né? Você tem uma empresa que está desde 1965 vendendo um carro usado, o carro seminovo. Então, o negócio... E também o teu consumidor, também ele está passando por gerações, né? Tu atendia... Atendia... O pai, agora ele já está levando lá o... Sim, tem clientes hoje que eu atendo desde o... Atendo ainda o pai, atendo o avô, atendo o filho e já atendo o neto. Eu tenho hoje clientes que eu já comecei a vender para o neto. Não era... Não era... O avô não era meu cliente, vamos dizer assim, do meu pai, por exemplo, né? Aí migrou para mim, normalmente, né? Aí eu atendo o filho e já atendo o neto. Vendi outro dia o carro para o neto de um cliente meu que estava completando 18 anos, né? E aí era um presente do avô, a gente fez toda uma... Uma entrega especial. Uma entrega especial para ele, né? Até porque o avô já era nosso cliente. Então tinha uma relação com a loja. Pô, tinha uma relação bem bacana com a loja. E aí teve a entrega do primeiro carro dele com 18 anos, um Onix Plus. Porra, bacana. Para te ver, né? De repente o avô comprou um carro com a gente há, sei lá... 30 anos, 30? 30 anos. O primeiro carro, 30, 40 anos. Ele comprou um Fugia, comprou, sei lá, uma Brasília, né? Chevette. Um Chevette. E hoje o neto está comprando um Onix Plus, né? Para a gente ver como as coisas vão mudando, né? Com tanto tempo na estrada, já deve ter tido várias situações inusitadas, desde entregas, como tu está falando aí, uma entrega especial. O que é que tu te lembra, assim, de Dodó? Alguma situação inusitada que vocês já passaram, desde entrega, enfim, algum consumidor até mesmo que já está há muito tempo com vocês, por exemplo, eu já imagino que aí, nesse caso, é uma família, né? É uma família. É, uma família é um... Não vou citar o nome, mas é um médico, né? Então, ele compra... Especificamente... Eu vou te falar, não quero aqui dizer que... Mas, graças a Deus, a empresa tem muitos clientes, mas eu tenho também aqueles clientes que, de fato, só compro se eu estiver aqui. Se eu estiver viajando, por exemplo, ele manda uma mensagem para mim, diz, pô, eu estou viajando, então, vou esperar você chegar e aí a gente... Que é o caso desse senhor. Esse elo de confiança. É, ele quer conversar comigo, né? Então, nesse caso específico, é um médico. O avô é um médico, o filho é um médico e o neto está estudando medicina. Então, é uma família de... Da área de saúde. Da área da saúde. Terceira geração também. Terceira geração também. Como vocês, né? Da área de saúde. E o bacana, eu até fiz questão de frisar isso e de falar sobre isso, que vocês já estão há quanto tempo aí de estrada, não é? Da tradição de vocês e da seriedade de vocês. Porque, imagina, uma marca, posso falar assim, tradicional já na cidade, quando você pensa em carro semi-novo, acredito que o consumidor local, ele já tem um recal, já pensa assim, pô, tem aquela marca ali, tem a Dodó, não é? Nós fizemos, há alguns anos atrás, essa pesquisa e realmente a gente é bem lembrado, né? Está entre as mais lembradas quando fala em carro semi-novo. Então, eu acho que não tem hoje um consumidor de carro de Manaus que não conheça o nome Dodó Veículos. Que não tenha pisado na loja, que não tenha... Hoje, como eu te falei, não vamos falar em rede social ainda, mas que não tenha entrado lá no site, no Instagram, no Facebook, mas que não tenha visitado a loja. Vou te falar, tem muita gente que já colocou o pezinho lá, pode não estar... Foi, voltou, foi, voltou, mas conhece alguma coisa da loja. Já passou por lá. Já passou por lá. Pode até não ter comprado, mas já passou por lá. Alguém indicou ele, ele indicou alguém. Então... Mas também, de alguma maneira, conhece a Dodó Veículos. É, e o que você falou da seriedade, eu acho que é o nosso ponto principal. A gente está ali na Major Gabriel, como eu te falei, eu acho que aquela loja foi inaugurada em 2006, mas, para você ver, de 1965 para cá. Então, hoje você tem absoluta certeza que vai comprar um carro e não vai ter problema. O que eu quero dizer é o seguinte, máquinas dão problema. Lógico. Ainda mais quando a gente fala de carro, né? É, não tem jeito, né? Ainda mais que, para quem gosta de ter problema, a gente que gosta de carro... Antigo, né? Antigo, né? O meu Voyage, toda semana tem alguma coisa para fazer, mas é 95, pô. Tem alguma novidade. Tem alguma novidade. Para quem chegou agora, através das redes sociais ou pelo aplicativo da Rádio ZLZN, esse é o QGCast, podcast do QG da Automóvel. Estamos aqui todas as quarta-feiras com você, sempre às 19 horas, por meio do Facebook, Instagram, YouTube e aplicativo da Rádio ZLZN. O aplicativo está disponível para Android e iOS. Estamos aqui com o Pedro Neto. Pedro Neto, aproveitando aqui, Pablo Medeiros também. Peço desculpas aí, o trânsito. Como você vê a evolução do mercado local nesse período, né? Vocês que venderam... E o mercado cresceu, né? Para várias gerações, né? Para várias gerações o mercado cresceu bastante. Hoje teve novos entrantes no mercado, novos concorrentes, novos players que não tinham naquele período. Imagina, é um negócio muito bacana que tu fala, pô, talvez vendi para esse consumidor chevette. E é interessante isso que teve uma evolução muito grande de produto nacional. Para vocês que... Completamente. Para a gente... Para a gente que está no dia a dia, é óbvio que para vocês também, devem ter percebido isso, mas, por exemplo, se você pegar... Vamos falar um pouco... Recente mesmo. Se a gente for pegar esses novos Onix, os carros da Volkswagen, puxar T-Cross, vamos puxar Virtus, já vem com uma tecnologia embarcada que a gente não... Eu não imaginava que a gente fosse ver isso tão rapidamente. Então, hoje você tem tudo. É assustador, né? Você pega o... A diferença não é tanto. Não demora mais tantos anos para chegar a isso. Antigamente demorava 10 anos para o lugar. Até mesmo de acabamento, né? Como o menino estava falando. Imagina o Vectra, né? Daquele exemplo. Pô, GSI... Eu estava ouvindo lá o GSI. Eu lembro do GSI. Lembro do GSI. Lembro. Aquele primeiro modelo. Quando veio o Vectra, pô, foi um salto. Foi um salto. Foi um salto. Direção hidráulica, ar-condicionado... Aí tu vê hoje, por exemplo, né? Acho que... Eu preciso ver agora, não vou lembrar, mas acho que a maioria dos carros hoje é a direção elétrica. É a maioria... A direção hidráulica... Mesmo mais para trás. Mesmo mais simples. Mesmo mais simples. Acho que o MOB, se eu não me engano, tem direção... Eu vou... O pessoal da minha equipe vai me ajudar aqui, porque tem muito carro também, né? Mas eu acho que... Eu confesso que eu tenho até dúvida. Fiquei em dúvida agora no MOB. Mas eu acho que é, sim. Eu não sei se o MOB ou se o Uno. Depois alguém vai me ajudar aí. Mas que é a direção hidráulica. Mas, assim, se você pegar os carros até mais... Os carros de entrada são em direção elétrica. Justamente. Inclusive, assim, o que a gente está vendo é essa mudança do câmbio manual para o câmbio automático, né? Isso também está ocorrendo já também nos margens de entrada. Você vai ver que hoje... Hoje não. Mas, pelo menos aí uns três ou quatro anos para cá, você já vai ter Gol automático. Você não tinha Gol automático antes. Então, não é um automatizado. Porque teve... Nós tivemos aqueles automatizados que foram... Já tínhamos para a gente, né? Da Fiat e da Volkswagen. Acho que da Fiat e da Volkswagen. E tinha Chevrolet também. Tinha Chevrolet também. Tinha Chevrolet também. Mas se a gente pegar... Era dureza. O Gol... Eu vou chutar também. São muitos carros, hein? Você tem que entender o seguinte. Eu trabalho com carros, mas são muitos carros. Então, às vezes, fica em dúvida. Mas eu acho que em 2018 começou a sair o Gol 1.6 automático. 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 Olha aí. Isso. Isso mesmo. Mas ele não tinha antes. Nem imaginava. Nem imaginava. Você criava Gol. Mas por que Gol automático? Teve automatizado, mas não tinha o automático. Mais uma vez o consumidor. Isso. Justamente. O mercado mudou. Mudou. O cara quer conveniência. Mesmo nos margens de entrada. Antigamente, ele pensava assim. Ah, um carro de entrada, ele já sabe que vai ser... Básico. Isso. Não tem mais... Internamente, a gente se chamava o pé de boi. Isso mesmo. O próprio consumidor, se você perceber, antes, ele ia... Vou te dizer. Ele ia atrás de um carro. Hoje, o consumidor não. Ele vai atrás de um carro. Ele quer a cor A ou B. E ele quer que tenha... Faça a conexão com o celular. Ar-condicionado. O ar-condicionado, acho que já virou... Digital. Nem pensa, né? Não, não. Não, nem pensa. Sem ar, nem pensa. Para o exemplo, a gente estava falando do ventre, imagina. Vidro elétrico nas quatro, já era um negócio... Não, não. Cara, já... Eu acho que a gente nem consegue mais vender... Monsa Classic. Monsa Classic. Nem consegue mais vender hoje um carro sem ar-condicionado e sem direção hidráulica. Principalmente no nosso mercado, né? Sem ar-condicionado em Manaus é possível. Justamente. Eu vou dizer impossível, mas assim... Então... Carro, ar, direção hidráulica. Aí você já vai para a parte tecnológica da coisa, né? Pega o seu telefone, tu já... Enquanto coloca aqui, já aparece no painelzinho lá o teu Waze, o teu... O teu Spotify já... O Waze de alto. Apple CarPlay. O controle do som. No mínimo, um controle do som. Hoje você vende... O cara nem pensa. Hoje você vende um carro, se não tiver, ele vai atrás de colocar um... Alguma coisa que conecte o volante ao som que já tem, quem faça isso também. Entendeu? Então, é... O consumidor, ele está assim hoje. Ele vai... Ele vai atrás de um carro. Ele vai atrás de um carro que tenha o que ele gostaria de ter. Tu falaste do automático. É interessante isso. Eu percebo isso, que às vezes o cliente, o consumidor, ele troca... Eu vou dar um exemplo que eu tenho visto na prática. O Onix... O Onix Plus ou Onix... O RET, né? Às vezes o cliente prefere a tecnologia... Porque é o mesmo valor, tá? Mais ou menos o mesmo valor. Se você pega um com tecnologia ali, né? E um outro automático que não tem tecnologia, às vezes ele prefere o com tecnologia do que o automático. Acontece isso. Acontece isso. Interessante. Interessante, interessante. Às vezes acontece isso. Mas como hoje o consumidor vai atrás realmente da tecnologia? Ele quer que tenha exatamente aquilo do jeito que ele pensou. Tem que ter, né? Tem que ter, tem que ter. E a comodidade. Olha, tu falou da questão da direção hidráulica, né? Eu lembro da chegada da Citroën, né? Citroën quando chegou com a direção elétrica. Isso aí. Foi um susto, foi um susto. Verdade. Foi um susto. É? Foi um susto. Talvez foram. A suspensão, a... Exatamente. Lembra de... O Xantia. Era o... O Xantia. Era? Era o Xantia, se eu não me engano. Um dos primeiros que veio assim. Eu me lembro do... Qual era? O C5, não é não? O C5. Mas o C5 veio depois do Xantia. Foi? Depois, é. Acho que foi o Xantia mesmo. Eu lembro desse carro. É o Xantia, eu lembro. Mas é essa mudança. A gente ainda nem começou a falar da mudança, sei lá, pandemia pra cá. Mas, como tá falando, direção a A, suspensão a A, direção elétrica. O consumidor quer mais, né? Quer mais. Quer mais. E o futuro tá aí pra isso. A gente vai vendo que não é à toa que a gente sabe que o Gol deve sair de linha. Sim, sim. A gente já tá certo. A gente já tá certo. Acho que é final desse ano? Já. Acho que eu acredito no segundo semestre. Desse ano? Aliás, no primeiro trimestre. No primeiro trimestre do ano que vem. É o ano que vem? Isso. Acho que 2023. Eles vão trazer o polo. Acho que é o polo. Eles vão trazer o polo. O polo track ali, aquele polo... Talvez vai ter uma mudança no polo. Ele vai ter um... Entre aspas. Eu não sei ainda. Vai ter um polo um pouco... Uma nova geração de polo. Porque a quantidade de SUV, né? Olha, a própria Volkswagen mesmo, imagina. Ela tá investindo muito em SUV. Eu até pensei que ela tirou até um pouco do espaço do polo, né? E tu como consum... Imagina, é uma loja tradicional. O público amazonense, né? O consumidor amazonense. Tem procurado muito. Porque ali tu tem uma gama enorme. Tu tem hatch, tu tem SUV. Ah, tem tudo um pouquinho, né? Tu tem ali picape. Enfim, tu tem de tudo um pouco, né? A gente sabe que o momento é do SUV, né? Então, não tem jeito. Tem que ter no mix. Tem que ter no mix, né? Tem que ter no mix. A gente sabe também que picape, pra gente aqui, pra Amazonas, não é usado como picape, né? Não é usado tradicionalmente. Mais status, né? É, mais status. Então, você tem que ter picape. Mas, assim, a gente tem de tudo um pouquinho. A nossa loja tem do... Hoje, hoje... Mudou um pouco. Hoje, não. De dois anos, três anos pra cá. Então, a partir de 40 mil, que você vai pegar... Pode pegar um Mobi, pode pegar um Gol, um Palio. Palio não saiu de linha, mas não caiu de moda, não. Consume, ainda procura. Procura Palio, procura Palio, né? Então, e vai até as S10, as Hilux, né? As Ranja, então... Tu falou sobre isso, né? Imagina, tu falou de carro de entrada. E, pô, a gente passou por tudo isso aí, né? Pandemia, falta de semicondutores. Enfim, agora é esse período que a gente está vendo, que a gente sabe que vai impactar, né? A economia e, lógico, as montadoras também, né? Já imagina esse período, esse momento que a gente está passando no mundo, né? Que é a questão da guerra, né? A gente sabe que o petróleo, possivelmente, né? Como é que tu... Qual é a tua expectativa pra esse ano de 2022? Pra esse mercado de semi-novo? Boa. Boa? Boa. Eu acho que... Tá entusiasmado, sangue nos olhos. Completamente entusiasmado. Tá aquecido o mercado. Tá aquecido o mercado. O que eu acho é o seguinte... Porque não tem mais... Eu até pergunto isso, porque a gente não vê mais o carro de entrada, não é? É, deixa eu... A gente vê no semi-novo. O famoso popular, né? É. Antigamente. O que que eu tenho prestado atenção? O carro até 60, 70 mil, tá aquecido. E um detalhe, tá, Alfredo? É, de verdade. Os carros caíram de preço. Agora, janeiro, fevereiro... Semi-novo, né? Semi-novo. É, talvez... É como eu te falei. A fábrica talvez continue tentando aumentar o valor do carro. Não sei se isso vai se concretizar mesmo, né? Porque a gente tem visto aí... A gente já viu que o IPI caiu. Então, teoricamente, vai baixar um pouquinho. Não sei. Mas eu vejo que vai ter que ter algum movimento das fábricas para tentar diminuir. Porque eu percebo que os carros semi-novos, sim, caíram de preço. Né? Do que a gente vendeu... Em outubro, novembro, dezembro? De outubro, novembro e dezembro do ano passado. Já deu uma... Já deu uma baixada. Ah, são todos os carros? Não, não são todos os carros. Quer que esse é um bastante, né? No último semestre do ano de 2022. Deu aquele boom, né? 2020 foi aquele boom. 2021 continuou. E aí as coisas foram começando... E agora já está começando a equalizar o semi-novo. Eu acredito que sim. O carro até 60 mil, vamos dizer assim, independente do carro, continua aquecido. Se hoje eu tivesse, nós tivéssemos, um no 2021, que é um carro escasso para a gente, a pronta entrega, se eu tivesse volume, eu tenho certeza que a gente venderia... Rapidamente. Rapidamente. Então, tu acha que a normalidade dos preços de semi-novos deve acontecer agora em 2022? Não vai voltar. Como era. Impossível. Não vai voltar. Não vai voltar. Você estava numa situação que o próprio consumidor final, ele já estava, ele mesmo, vendendo nas plataformas, né? Ele já não estava nem procurando as lojas, né? É, mas isso aí sempre vai acontecer. E a margem, a nossa margem, ela diminuiu, vai diminuir. É natural. É isso, não tem como fugir disso aí, né? Mas o carro deu essa elevada, deve dar uma caída e deve dar uma estabilizada. E o ano, eu vejo o ano de 2022, muito, muito promissor, tá? O nosso mês de janeiro foi excelente, né? O mês de fevereiro um pouco menos, até porque são menos dias, né? O mês de março começamos bem, né? Então, o que eu acho é que tem que realmente entrar nessa conta vai ter que dar uma fechada, né? Porque a gente entende realmente que hoje chegou num limite, né? E não vai poder, o consumidor não vai aceitar que passa de um certo ponto. Então, a gente percebeu isso agora, então... E o consumidor está mais exigente, né? Muito mais exigente. Então, ele quer, vamos dizer assim, pagar um valor, ele não aceita mais... O valor que ele acha justo, né? O valor que ele acha justo. E é isso que nós, como lojistas, vamos ter que entender, né? Veja bem, se as fábricas não... Eu não sei como é que vai ser essa conta. Se as fábricas não conseguirem, não sei se vai ter que ter algumas outras coisas, mas nós, como revendedores, a gente tem que entender que é isso, né? É um momento de completamente diferente, pré-pandemia... Quer ver uma coisa? Tabela FIP. Tabela FIP não... Assim, para a gente... Balizadora, mas... Não é mais balizadora. Não é a realidade do momento. Não é a realidade do mercado. Obviamente que tem carro que você vende por mais... Eu não uso. Nós, da Dodó, não usamos tabela FIP como referência. Nós não usamos. Então, hoje nós temos carro abaixo da tabela FIP, acima da tabela FIP. Tem carro que eu recebo acima da tabela FIP e vendo para o cliente um outro carro abaixo da tabela FIP. Pode acontecer. Isso, na verdade, então vocês vão sentindo o mercado... É o mercado. O mercado que dita, né? Agora, tem duas ou três semanas. Vou te falar do que aconteceu. Era um Compass 2018, em longitude. Eu acho que a FIP dele é 120. Nós vendemos ele por 107. Forte. É isso. É o que o consumidor... Está disposto a pagar. Está disposto a pagar. Ah, e outra coisa, vamos imaginar que a gente realmente vendesse esse Compass longitude pelos 120 mil, que é a FIP, que eu acredito que não iria vender. Mas vamos imaginar que eu vendesse. O meu consumidor, o meu cliente, lá na FIP ele vai ter um prejuízo maior. Então, eu vou perder esse cliente. Ah, entendi. Então, assim, a gente tem que ter isso. Quem pensa no cliente, vamos dizer assim, a longo prazo, porque o cliente vai voltar daqui a dois, três anos. Ele vai voltar. É porque é aquele caso, não é? Aquilo que a gente, no início da conversa, a preocupação de vocês... Tem que ser isso. Não posso. Está querendo o consumidor, sabe que daqui a quatro anos, daqui a três anos e outra coisa, como tu falou, estou preocupado em atender até mesmo a família dele. É isso. Vendo o carro para o irmão dele, vendo o carro para o pai dele. Se eventualmente eu vender errado para um da família, acabou. Você acabou a confiança. Acabou a confiança. Então, não pode ter isso. Isso é muito importante. Então, imagina esse cliente. Esse que comprou o Compass, ele sabia que o valor da FIP do carro... Porque hoje o consumidor sabe mais da FIP do que a gente. Sabe. Ele já chega na loja dizendo assim, a FIP do meu carro é X, eu quero Y. E a FIP do carro que eu estou comprando é X, eu quero... Ele já sabe mais do que a gente. Ele sabe da FIP até... Chega lá, a FIP é essa mesmo? Até conferir. Se a FIP é essa mesmo, até me assusta. Essa briga já é tradicional. Mas isso aí... Não tem... Perdeu um pouco. Veja bem, a gente respeita a tabela FIP porque ela é um balizador para os bancos. E eu entendo que tem empresas que trabalham com tabela FIP. Eu não entendo isso. Mas para a gente, o nosso caminho não é esse. O nosso caminho é o consumidor. É o que o consumidor... Obviamente que não é o que o consumidor está disposto a pagar. Não é isso. Mas é o que ele acha que é justo e é o que a gente percebe que dá para fazer. O mercado aceita. O mercado aceita. Então, se você quer fazer mais, não vai dar certo. Ou eu vou perder o cliente, ou da próxima vez ele não volta mais aqui quando ele perceber que... Quando ele talvez ache que ele fez um mau negócio. Então, como a gente tem a tradição desse retorno, a gente pensa no cliente a longo prazo porque o cliente volta daqui a dois anos e meio. Ele volta daqui a três anos. Sim. Menos ou mais um pouco. Enfim, mais uma hora ele vai voltar. Então, quando ele voltar, ele tem que entender que ele fez um bom negócio. Olha o pós-pandemia que aconteceu. Na pós-pandemia, logo quando nós saímos daquele... Acho que nós fechamos março, abril, né? Foi. Foi, março, abril. Qual, 2020? 2020. Foi, março, abril. Quando nós voltamos, a gente estava perdido. Todo mundo estava. Não adianta a gente... Completamente perdido. A gente pensou, ah, o carro vai baixar. Ninguém sabe. Sem chão. Algo inédito, né? Sem chão, né? Sem chão. E a gente começou a vender carro pelo preço que estava, que a gente tinha antes. Então, os primeiros ali, um mês, dois meses, foi um susto para a gente. Começou a vender, começou a vender, começou a vender. Obviamente, a gente teve que aumentar porque já tinha que comprar do consumidor, mas por um valor maior. É maior, né? Né? Porque senão ele já não entregava mais porque ele estava... Então, e agora em 2021, agora não, no passado, nós chegamos a comprar de clientes que compraram da gente em 2020, pagando para ele mais do que ele comprou da gente em 2020. Aconteceu isso. Foi a valorização dos usados, né? A valorização aconteceu isso várias e várias e várias vezes. Entendeu? Eu vendi carros em maio de 2020 e quando o cliente voltou em maio de 2021, eu estava pagando 10 mil a mais. Estrada aconteceu isso, Saber aconteceu isso, era normal. E ele sabia que o carro dele tinha valorizado. Acho que foi o primeiro... Imagina se a gente vai fazer assim, não, olha, você comprou o seu carro, pô, X, você tem agora... Vai perder para quê? Não tem sentido. Então, assim, o caminho... O caminho é o cliente, é o consumidor, não adianta a gente fazer... O próprio mercado dita, o mercado dita as normas, não tem jeito. Eu me lembro que eu vendi uma... Quando a gente fala... A gente vendeu uma ranja, abriu a loja em abril, maio, mais ou menos assim. Acho que foi maio, vocês me corrijam aí. Maio ou junho, quase. Agora abrimos a loja, nós tínhamos uma ranja, 2019, 2020. Aí a gente comprou e tal. Comprou, nós tínhamos umas cinco ranjas, ele comprou uma, e logo depois a gente foi vendendo a outra. Quando esse primeiro comprou, ele passou assim, sei lá, uns 45 dias com o carro, aí ele ligou para a loja, falou, olha, confirma aí o ano do carro que eu comprei, porque eu paguei um valor X, e estou achando estranho, porque esse carro está 20 mil a mais, e era isso mesmo. Vocês não tem outro? O próprio cliente... Vocês não tem outro aí, não? Para eu comprar? 45 dias. Então assim, foi um negócio... A gente nunca imaginou que o mercado ia acontecer isso. Ninguém imaginou isso. O cara ia comprar... A gente imaginou, eu te confesso, a gente imaginou o inverso. Sim, para você desvalorizar. Quem disser que pensou, ah, eu vou ficar com o meu carro, que ele vai valorizar 5 mil reais. Sim, teve muitos que pensaram, vou colocar para rodar, vou colocar algo para fora, porque não sei o que vai acontecer, se a economia vai cavar. E a gente não sabia o que aconteceu. Nem sabia naquela época, realmente. Eu comprei um carro de um cliente, no meio da pandemia, ele me ligou, estou precisando vender, estou comprando assim, acessado. O que você acha? Falei, olha, eu não sei. Se eu te disser que vai aumentar, que vai baixar, que vai continuar a mesma coisa, eu não sei. Eu prefiro nem comprar agora. E ficou sem parâmetro. É, eu prefiro nem comprar agora, porque vamos esperar voltar, para a gente ver como é que vai ficar. até isso, até esse respeito pelo consumidor, a gente tem que ter. E isso aconteceu com a loja fechada. Clientes que, é óbvio que tinham situações muito complicadas, foi uma época muito complicada. Mas a gente abriu mão de comprar carros, fazer negócios, porque tinha receio de acontecer alguma coisa depois, de dar uma subida, e o cliente, pô, vocês ganharam mais do que a gente, mas não dava para saber, não tinha como saber, era uma coisa inédita. E o efeito do boca a boca, ele... É muito rápido. Né? Pô, fiz negócio, foi horrível, foi isso, foi aquilo, e aí eu... Onde tu comprou? Na loja X. Beleza, não vou mais lá. Não vou mais lá, é isso aí, é isso aí. É isso mesmo. Por que que a gente está, desde 1965? Né? É porque a gente faz bons negócios. Não tem isso, não é um... Tem que ser assim. Tem um propósito. Tem um propósito. O consumidor tem que ter... É isso, é pensando no consumidor, é que ele vai levar um carro. Óbvio que carro desvaloriza. Né? É óbvio, a gente sabe disso. Sim. Mas ele tem que... A desvalorização está nos planos do cliente, mas ele não pode ter uma desvalorização fora do comum. Sim. É claro que tem carros que a gente sabe que aconteceu isso, né? Sim. E o que aconteceu foi fora da realidade. Foi um momento completamente atípico que... É... Imagino que não vai acontecer novamente. Não vai. Eu também imagino que não. Espero. Espero. 45 dias depois, um... Né? Esse caso, como tu falou, 20 mil a mais, né? Neto, aproveitando, tem um cara bem ligado no digital, em comunicação, e essa mudança na comunicação com o consumidor. Imagino, vocês começaram... Tu começou lá com 13, 14 anos, né? A loja já tinha em 1965. Hoje tem essa questão do digital. A gente viu que o fluxo já estava diminuindo, né? A quantidade, para quem está nos assistindo, quando eu falo fluxo, é a quantidade de cliente na loja. Mudou completamente. Como é que vocês se readaptaram? Vocês que saíram do tradicional, não é? Em 2019, 2018 para 2019, a gente já tinha percebido que alguma coisa estava mudando. Né? Então, a gente já veio para... WhatsApp, para tentar... Mas a gente teve que acelerar. Sim. Em 2020, nós tivemos que acelerar. Porque foi uma mudança, assim, ou você dava esse passo... Evoluir. Evoluir. Ou... E aí, a gente foi... Nós compramos um sistema. Entendi. Para poder conseguir atender os clientes pelo WhatsApp de uma forma melhor. Então, hoje, todo mundo que entra no nosso WhatsApp, ele cai numa plataforma, em que eu, ou mais quatro ou cinco pessoas podem atender. Ele já direciona. E aí, a gente faz o seguinte, a gente faz um caminhozinho ali, né? Um cliente... Ah, vai perguntando o que o cliente quer e tal. Então, para poder... Nós temos aí três ou quatro aplicativos que a gente... Sistemas que a gente comprou, para poder... Dashboard, para poder acompanhar. Para poder tentar acompanhar essa evolução. Um cliente hoje, ele... Antes de ir na loja... Eu acho o seguinte, é importante o cliente ir na loja. Ele tem que sentir. Ele tem que entrar no carro, ele tem que ligar o ar-condicionado, mexer no banco para frente e para trás. Eu acho que é importante isso. É uma jornada de compra diferente. É uma jornada, é. Mas, hoje, eu acredito que o cliente, ele vai lá no Instagram, vai no site, vai... Ou então, ele vai no Google e pesquisa os carros que ele quer para... Pesquisou. Eu acho que é mais ou menos isso. Aí, vou entrar em contato com a loja A, B ou C. Eu acho que aquela loja ali é melhor para mim. Então, ele dispara ali para um monte de lojas e vê quem vai responder primeiro. E aí, eu... É importante ter essa agilidade, né? A agilidade hoje na resposta, eu acho que é o mais importante. Mas, o que a gente percebe é que o cliente precisa ir na loja. Ainda precisa. Porque ele tem que sentir como é que está o carro. O semi-novo tem isso, né? Tem que olhar. A foto, ela não dá aquela... Não dá, né? A gente tem visto essas mudanças de... De plataforma, né? Que está vindo. Mas, eu não sei se... Eu sou meio antigo para essas coisas. Não sei se isso vai ser tão forte assim. Eu estou em dúvida ainda. Eu sou de uma geração um pouco mais antiga. Então, estou ainda... O tio Zuc ainda não me convenceu, não. E aí, o cliente indo na loja, ele senta no carro. Ele pode até ir lá, depois de já ter feito tudo. Ele está com o cadastro aprovado. Ele já sabe mais ou menos o que ele quer. Ele já escolheu a cor pelo WhatsApp. Ele já discutiu tudo com o vendedor pelo WhatsApp. Mas, ele tem que ir lá para fazer um test drive, para andar no carro. Às vezes, tem que ir à família inteira. Às vezes, é o casal. O marido tem que ir lá. Quem olhou o carro foi o marido. A esposa tem que aprovar. Tem que aprovar, amigo. Não faça. Por favor, tem que aprovar. A mulher ainda... Não faça o negócio. Por favor, não faça isso. Não faça isso que é pior. Assim como o marido tem que aprovar o da esposa, a esposa tem que aprovar o do marido. Enfim, é a família. Eu já presenciei casos do marido e mulher e o filho. Não, mas eu quero a cor tal, não sei o que. E aí vai pela cor que o filho está querendo. Então, eu entendo que essa visita à loja ainda vai ser importante para poder ter esse... A não ser que o cliente já conheça o carro. O vizinho tem um carro. Ou o irmão tem um carro. Ou sei lá, igualzinho. E o seminovo tem uma característica. É necessário o cliente ver aquele produto, aquele veículo ali. E saber se ele exatamente está em condições. É isso. Não tem seminovo igual. Por mais que hoje... Cada um é cada um. Imagina, tem lojas que às vezes faz chamada de vídeo, manda micro vídeo para o consumidor, mostrando mais a sensação de ir até o local, ver... Até o cheiro. Até o cheiro do carro. Não é que o carro tem cheiro de novo, não é isso. Mas até o cheiro do carro, a pessoa vai entrar e vai se... Pô, esse carro não está com cheiro. Não gostei. Não gostei. Acontece isso. Entendeu? Acontece. Então, assim, para o seminovo, pode ser que para o zero, que eu também acredito que há necessidade de ir lá, de você sentar, ver como é que é o funcionamento, liga seu telefone lá ou então conecta aqui para saber como é que... Entendeu? Eu acredito que não vá... Continue havendo essa jornada de aloja. Mas para o seminovo, mais ainda. Porque para o seminovo, cada seminovo é de um jeito. É uma quilometragem, é uma cor, tem um arranhãozinho no lugar, o pneu, então não tem como. É mais difícil isso, entendeu? Show de bola. Pedro, eu... Pô, o papo está bom. Passa rápido. Passa rápido. Já acabou? Passa rápido para caramba. Queria que tu fizesse as tuas considerações finais, pois o nosso fim está chegando. Infelizmente, porque se deixasse aqui, a gente ia ir embora. A gente ia ir embora, ia passar aqui uma e duas horas. É ele que é do importado. É, ele gosta, ele gosta de um carro importado. Ele falou aí do... Quando eu comprei a... Eu tinha um Série 1, né? Aí, quando eu comprei, a minha esposa falou, é esse carro que tu quer? Eu falei, eu quero. Então, tudo bem. Mas ela... Ela deu uma... É, deu uma pulada, assim. Fica à vontade. Só te agradecer. Agradecer vocês aí pelo convite, pela possibilidade de falar um pouco da... da Dodó, falar um pouco do mercado. Dizer para vocês que a gente está à disposição de vocês, o que vocês precisarem, independente de qualquer... de qualquer coisa. Só realmente agradecer a todo mundo, o pessoal que atendeu ali fora, você... Pablo, né? O Pablo. Dizer para o Pablo que importado, não. É nacional. Quando eu falo importado, a gente sabe que todas as marcas são importadas. Quando eu falo importado, é quando eu digo assim, a gente é mais para poucos... Eu e o Alfredo. É bom se vaga. Tem uns que são casamento, né? Então, assim, obrigado por aceitar nosso convite, compartilhar com a gente aí um pouco da história da Dodó Veículos, que é uma empresa tradicional na cidade de Manaus. Agradeço muito. Um abraço lá a todos, ao seu pai, ao Sérgio, para a turma toda lá. Quero agradecer também aos que estiveram com a gente ao longo desse podcast. Sigam os nossos perfis nas redes sociais e ativem as notificações para ficar por dentro. E... E aproveitar para deixar aqui sobre o nosso patrocinador. Auto Parve, a marca de seminovos do Grupo Parve. Lá você encontra os carros das principais montadoras. manda um oi no WhatsApp ou liga no 4027725 ou manda um WhatsApp no 988025008. E para quem está pensando em comprar um carro zero quilômetro com qualidade e confiança, você encontra lá na Toyolex Manaus. Tem as melhores ofertas para todos os modelos da linha Toyota. Manda um oi no WhatsApp no 98408-4349. 98408-4349. Com transmissão e operação de áudio de Digão Lopes e Ayrton Martins. Produção e edição do site QG do Automóvel e apoio técnico de Marco Mendonça.